Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é sobre Tendência Verão 2019. Essa vai ser a quarta websérie aqui no canal. Pra quem, né, já acompanha o canal aqui há um tempo, já viu as outras webséries, cara, eu sou meio suspeito pra falar porque eu gostei de todas elas. Se você é novo aqui no canal, sai fuçando pra você ver. Inclusive, a primeira websérie foi sobre Tendência, que foi sobre Tendência Inverno 2018, e aí foi onde eu tive a ideia, fiz pela primeira vez. Vocês curtiram tanto, e aí eu fui fazendo, fazendo, e chegamos à quarta websérie. Vai ser no mesmo estilo. Eu dividi as tendências que vão vir agora pro verão 2019 em 5 vídeos. E além de falar quais são as tendências, eu vou mostrar onde você consegue comprar e o valor. Cada vídeo eu vou usar uma loja de departamento, né, como referência. E nesse vídeo eu vou mostrar como referência os looks que eu montei lá na Forever. Então, além de saber quais são as tendências, vocês vão saber onde encontrar e o valor de cada uma. Beleza? Se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Nesse primeiro look que eu tô mostrando, que é tendência aqui, é essa calça estampada. E aí sim, essa calça veio no estilo da Strike Pants, e aí ela tem com várias estampas. Tem com essas estampas aí, que são umas palavras, umas frases, mas tem também estampas aleatórias, sabe? Geométricas. Diferente do verão passado, que assim, que tava pegando mesmo, eram as estampas tropicais, né, que vinha em camisa e tal. Esse ano não tem essa estampa tropical, não tá... Ela sempre vem, né? As estampas tropicais sempre aparecem no verão, na primavera, mas ela não tá tão em alta como estava no verão passado. E aí, então, ela acaba... as tendências acabam abrindo espaço pra algumas outras estampas, que é o caso dessas aqui, essas palavras, essas letras. Então, o que você encontrar com essas palavras e essas letras, não precisa ficar com medo, tá na tendência pó de fundo. Se você tá um pouco perdido nessa questão da calça que eu falei de linfite, calça reta, tá meio perdido nesse assunto, tem um vídeo aqui no canal que é específico pra você comprar um jeans perfeito aí pro seu corpo. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, então, qualquer coisa, vai lá dar uma olhada. Segundo look que eu montei lá, o que é referência aqui é essa calça branca. E aí, duas coisas aqui. A calça branca, ela é tendência agora pro verão, pra primavera também. Eu já falei aqui no vídeo de tendências primavera 2018, vai lá dar uma olhada se tu não viu. E a calça branca, ela tá aí e ela vai ficar mais um tempo aí. E além de ser a calça branca, a calça cropped também é uma tendência agora pro verão. No caso dessa daqui, ela não é uma calça cropped. Eu dobrei ela e aí ela ficou uma calça estilo calça cropped. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre como usar a calça branca, vou deixar ele aqui em cima. Já gravei um vídeo aqui no canal também de como usar e o que é calça cropped. Eu vou deixar ele aqui em cima e todos esses vídeos que eu tô citando aqui, eu não sei se vai dar pra colocar tudo aqui no card, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, você vai lá dar uma olhada no vídeo, que eu não vou me aprofundar neles aqui. Só tô jogando aí pra vocês o que é tendência, beleza? Nesse terceiro look que eu montei, o que é tendência aqui é essa camisa jeans. E o que acontece? A camisa jeans, ela não é a tendência principal do verão, mas se você curte usar a camisa jeans, cara, pode... Inclusive, eu tô com uma aqui. Pode usar, tá tranquilo, você não vai tá fora. Porque às vezes vocês costumam me perguntar, tipo, Ah, tá a estampa, tá em alta, tá a estampa é tendência e tal. E o que acontece? Tem o que é tendência, aquela tendência característica da estação, mas tem outras peças que você pode usar, mesmo que não seja a tendência principal. E essa camisa jeans é uma dessas tendências. E aí você pode usar, cara, tá tranquilo. E tem várias formas que você pode usar essa camisa jeans, mas tem várias formas mesmo. Nesse vídeo aqui, eu vou falar de duas. Que é essa, você usar a camisa sem nada por baixo, a camisa, enfim. E a outra forma que você pode usar é como uma sobreposição. E aí você coloca uma camisa, né, e essa camisa de botão por cima, e aí você deixa aberto como uma sobreposição. É uma outra forma de usar. E aí, cara, por baixo, por ser verão, né, essas estações mais quentes, a gente dá prioridade usar cores mais claras, porque além de ser mais suave, a gente vê... Não é mito que as cores escuras esquentam mais. Isso é fato. Isso acontece. Então, no verão, na primavera, nas estações mais quentes, dá prioridade aí a você colocar umas cores mais claras, tão pastel, camisa branca, enfim. Então, a dica pra quando você for fazer essa sobreposição, é você colocar cores claras. E aí o que acontece, né? Ah, Thiago, aqui onde eu moro é muito quente, não dá pra usar a sobreposição. Beleza, usa da outra forma. É porque, né, a gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem clima de tudo que é jeito. Então, dependendo aí de onde você mora, se dá, tipo, aqui no Rio de Janeiro, dependendo da noite, se você vai fazer uma parada na beira da praia, e que venta bastante, dá pra você usar um look desse. Beleza? E é o seguinte, essa camisa aqui, essa camisa de botão, tem várias formas de usar, mas muitas formas de usar. Eu vou fazer um vídeo aqui, um pouco mais pra frente, falando algumas formas de você usar, tanto essa camisa jeans, como camisas, assim, de botão. E aí, enfim, lá eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bora pro quarto look, pra eu não me estender, e esse vídeo não ficar muito grande. Esse aí foi o quarto look que eu montei, e aí, sim, agora é a tendência principal desse verão, que são as listras verticais. Essa é a maior tendência desse verão, são essas listras verticais. Ainda não tá tão fácil de encontrar nessas lojas de departamento, mas as outras lojas, né, sem ser de departamento, as outras marcas mais renomadas e tal, você já encontra várias dessas camisas. Mas de departamento, ainda tem que dar uma garimpada. Eu encontrei algumas lá na Forever, então fica a dica aí se você curtir essa tendência da questão das listras verticais. Essa camisa, o tecido dela era... Não era linho, mas eu, sinceramente, eu não sei que tecido era aquele, mas era bem parecido com linho. E aí era um tecido bem leve, bem arejado, bem verão mesmo. E aí, a outra camisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, que foi desse quinto look, se eu não me perdi aqui nas contas, é essa também, com as listras verticais, e aí já é uma camisa de manga comprida. Que aí você pode usar, né, você pode dobrar de várias formas. Também posso fazer um vídeo aqui na... Se vocês quiserem algumas dicas de looks ou como dobrar a camisa. Esse aí, no caso, eu deixei só aqui a parte do punho, a amostra. Mas você pode deixar até o antebraço, enfim, tem outras formas de usar aí. Mas essa camisa... E aí a outra coisa que eu quero mostrar aqui é tendência nesse verão, é a questão do botão. Gente, fica... Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. A questão de... É... Nesse verão, o que tá vindo como tendência aí também é você usar a camisa um pouco mais aberta. E aí, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado na hora de usar pra você não passar uma imagem de desleixado. Eu já falei isso aqui no canal. Você não passar uma imagem de desleixado, de malandro, ou tipo assim, sem noção. Então, essa questão de você usar com dois botões abertos, até estilotou aqui, cara, vai depender muito da onde você tá. Dependendo do lugar que você estiver, não é legal, não é elegante você usar esses dois botões abertos. Isso aqui é se você tá, de repente, numa balada, se você tá num quiosque, enfim, é... Numas situações, assim, mais despojadas. Você não vai num evento ou numa festa mais formal e aí, porque usar dois botões abertos agora é tendência no verão, você não vai deixar dois botões abertos. Porque não é o estilo, não é o dress code do evento que você tá indo. Beleza? Então, a questão de você usar dois botões abertos tá liberado agora pro verão, mas com essa ressalva. Beleza? Depende do evento, depende do lugar que você tá. Fica aí, usa o bom senso pra você não pisar fora da faixa aí. Esse foi o primeiro vídeo de tendência verão 2019 aqui do canal, dessa quarta websérie. Se você assistiu até aqui, curte esse vídeo, me dá uma moral pro YouTube entender, né, que esse canal faz conteúdo relevante. ele vai mostrar esse vídeo pra mais gente, vai me ajudar. Então, é isso aí. A gente se vê lá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram. Eu já tô mostrando algumas paradas lá, um tempo de tendência verão. Então, se você não me segue, curte conteúdo de moda masculina, me segue lá. E aí, a gente bate um papo por lá também. Beleza? Deixe aqui nos comentários o que você mais curtiu aí de tudo que eu mostrei. E aí, fique esperto, tem muito mais tendência pra esse verão 2019. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!